Ah, esse cara, de novo? Ah, qual o problema, amor? Pelo menos esse daí a gente só sabe direitinho como é que faz. Ah, mas tem certeza que vale insistir nele, hein? Ah, poxa, Nath, você de novo, viu? Parece que nada rolou de bom nesses últimos anos. Ah, mas e se a gente tentasse uma coisa nova? Lembra a Estela? Estela, cuivinha. Aquela, é. Então ela entrou pra aquele novo aplicativo, Bom Partido. Não, se você gosta de aplicativo não dá certo, não. Sempre foto boa, né? Textinho fofo, gente que fala que faz e acontece, aí chega lá na hora, você sabe muito bem o que acontece. Ah, você tem outra ideia? Ah, sei lá. Ah, tá, porque eu vim aqui, ó. Eu baixei o aplicativo. Deixa eu ver. Esse negócio de modernidade não é comigo, não. Ai, Júlia, eu quero uma cara nova. Sabe? Alguém que chegue mudando tudo. Que chegue cheio de tesão, sabe? Ai, amor. Tá animadinha, hein? Vamos ver, então. Vai, vamos lá. Não, eu tava dando uma olhada nos perfis aqui. Se liga nesse aqui, ó. Genaro, 87. Tradição, simplicidade e energia. 87, Nath. 87. É, né? Tá. Juvenal, liberal. Esse daí nem acabou. Meu negócio é fazer o seu negócio crescer. É, muito direto, ó o ponto. Um pouco demais, né? Próximo. Ernesto, 27. É preciso endurecer, mas sem perder a ternura jamais. Ai, romântico. É romântico, né? Uma romantiquina. Não dá, não. Isso daí a gente não sabe se joga pra direita, se joga pra esquerda. Tá bom, olha isso, olha isso. Almeida, 54. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Mentiroso. O vereador não cuida de pavimentação, não. Ele controla o orçamento. Quem executa a obra é a prefeitura. Tá, tem outro aqui. Vai lá. Prometo cuidar da sua segurança. Segurança nem é atribuição do município, Natália. Ah, Natália, esse negócio de aplicativo aí é furado, senhor. Não dá certo. Ih, ó. Eita. Vibrou aí, acho que chegou alguma mensagem. Deixa eu ver aqui. Oi, sumida. Você lembra dela? Deixa eu ver. Vixe, nossa, tinha até esquecido. Pô, ela acha que a gente é o quê, né? A pessoa vem, te promete o mundo, depois some. Não, eu te falei que a gente devia ter visto esse negócio de vereador antes. Agora a eleição é amanhã. O problema de deixar essas coisas assim, ó, pra última hora, é que esse date vai durar quatro anos. Ô, você sabia que vereador não faz obra de pavimentação? Eu não fazia ideia. Mas eu perguntei aqui pro Google e parece que é isso mesmo. Gente, a gente pode gravar? Aí o Google disse que ele pode até dizer que a obra saiu porque ele aprovou o orçamento. Mas mesmo assim, ele só deu um voto, porque quem aprova é a Câmara toda, por maioria simples. O que é a maioria simples? Oi, gente, vocês tinham que ter decorado esse texto, né? E essa parte aqui que fala que segurança não é atribuição do município, tá? Mas e o guarda municipal? O guarda municipal cuida da ordem pública, a polícia cuida da segurança e o ator decora o texto, vai? Isso que eu sempre votei errado, gente. Você já tem candidato à eleição? Siri, Em quem eu voto pra vereador? Nath, a responsabilidade é sua.